Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Lorena Ocampos e estou aqui para te ajudar nessa preparação para a primeira fase da UAB, para a gente gabaritar as seis questões de processo penal. A nossa dica desse vídeo é o tema de prisão temporária. É um tema importantíssimo, é um tema que cai na nossa prova, é um tema que tem julgados importantes do STF e que é obrigatória, viu, a leitura da lei de prisão temporária, que é a lei 7.960. Aqui nós vamos trabalhar as principais características dessa modalidade de prisão. Lembra que é uma das espécies de prisão cautelar, então dentre as prisões cautelares a gente tem a prisão temporária e a prisão preventiva. Vamos aqui trabalhar numa tabela, olha só a tabela que eu trouxe aqui para vocês, olha. A gente compara a prisão temporária com a prisão preventiva, mas o foco aqui desse vídeo é a gente trabalhar a nossa coluna aí da esquerda, né, para a gente poder falar da prisão temporária. Para você saber a prisão temporária, você vai ler toda a lei 7.960. O que vai estar lá dispondo? A prisão temporária, ela só existe na fase da investigação. A prisão temporária não pode ser decretada de ofício pelo juiz, precisa ter a provocação dos legitimados. Então o Ministério Público vai requerer ao juiz a prisão temporária ou a autoridade policial vai representar pela prisão temporária. Lembre-se que a prisão temporária tem prazo. Ela pode ter 5 mais 5 ou ela pode ter 30 mais 30. Tudo vai depender o quê? Do crime. Aqui está o rol taxativo de decretação da prisão temporária. Então olha só, para o Ministério Público, delegado, pedir a prisão temporária e para o juiz decretar a prisão temporária, tem que estar no rol de prisão temporária. Tem que ser um crime previsto na lei que pode decretar a prisão temporária. Então nós temos dentro do rol da lei de prisão temporária vários crimes. Eu cito aqui alguns exemplos, mas você vai ler aqui esse rol por completo. Olha só, a gente tem o homicídio doloso, roubo, extorsão, estupro, genocídio. Tem todos esses crimes. Mas lembrando que a prisão temporária, ela também pode ser decretada no rol de crimes hediondos, que são aqueles crimes lá da lei 8072 e também pode ser decretada nos crimes equiparados a hediondos. Lembra dos três T's? Tráfico, tortura e terrorismo. Quando se refere a um crime hediondo ou equiparado, a prisão temporária vai ter o prazo de 30 dias, podendo ser prorrogado por nova decisão por mais 30 dias. Se não for um crime hediondo ou equiparado, a prisão temporária vai ter cinco dias prorrogável por mais cinco dias. Trago aqui ainda um julgado muito importante do STF. Ele decidiu a respeito dos requisitos da prisão temporária. Quais são eles? Olha aqui na tela. O STF deu interpretação conforme a Constituição Federal e decidiu que para decretar a prisão temporária, gente, tem que ter todos esses requisitos. São requisitos cumulativos. Então, a prisão temporária tem que ser imprescindível para as investigações. Tem que ter também fundadas razões da autoria ou participação do indiciado naqueles crimes lá do rol taxativo. Tem também que está justificado em fatos novos ou contemporâneos. Tem também que ter uma gravidade concreta, circunstâncias do fato e condições que indicam a prisão temporária. E tem também que não ser suficiente aquelas outras medidas cautelares diversas da prisão que estão previstas no 319 e 320 do Código de Processo Penal. Para a gente terminar esse vídeo aqui de prisão temporária, eu vou dar para você as últimas cinco dicas para você gravar aí muito bem esse tema de prisão temporária. Vamos para as últimas observações, então. Olha aqui na tela. Gente, o juiz tem que analisar o requerimento da prisão temporária em 24 horas. Então, é urgente. Quando o juiz decreta, ele expede mandado de prisão. Só que são duas vias do mandado de prisão. Uma via do mandado de prisão fica no procedimento, quando cumprido. A outra via do mandado de prisão tem que ser entregue ao preso. Vamos para a terceira dica? Aqui na terceira dica, olha só. O mandado de prisão vai dizer o prazo de duração da prisão temporária. É de cinco dias? É de 30 dias? Tem que estar lá no mandado de prisão. O dia que a pessoa foi presa, já é o primeiro dia da prisão temporária, da contagem desse prazo. E os presos temporários, eles devem ficar obrigatoriamente separados dos demais. Então, não pode misturar preso temporário com preso preventivo, misturar preso temporário com preso em cumprimento de pena. Não. O preso temporário tem que ficar sempre obrigatoriamente separado. Certo? Então, e aí? Deu pra entender? Deu pra revisar o tema de prisão temporária? Gostaram aqui dessa dica? Peço pra você deixar seu like. Peço pra você deixar seu comentário. Inscreva-se no nosso canal pra você ter acesso a vários outros conteúdos. Até a próxima dica, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.